Depois de viver 29 anos no palácio de seu pai, Siddhartha Gautama conseguiu sair e acabou conhecendo de perto o sofrimento da grande maioria do povo. O jovem decidiu abandonar a vida de príncipe e começou a estudar religião com vários sábios, mas isso não contentou, pois ele queria saber sempre mais e testar os seus limites. Aos 35 anos, Gautama sentou-se debaixo de uma figueira sagrada e decidiu não levantar-se dali antes de atingir a iluminação total. Depois de alguns dias meditando, ele finalmente conseguiu, isso atraiu alguns seguidores e fez com que ele virasse o líder espiritual do grupo. Gautama passou a ser conhecido como Buda e a religião como Budismo. Sua base são as tradições, as crenças e as práticas que vêm dos ensinamentos do Buda, chamados de Dharma. O Budismo prega que é possível acabar com o sofrimento, atingir o Nirvana, estado total de paz e plenitude, e escapar do que é visto como o ciclo do sofrimento e reencarnação. Segundo a fé budista, vivemos sucessivas vidas através de reencarnações, que tornam nossa existência mais dinâmica e em constante aprimoramento. Não existe a alma eterna e imutável nem a independência do resto do universo. O karma, segundo o Budismo, é a lei de que, para cada ação, existe uma força equivalente no sentido contrário. Se a pessoa praticar um ato mal, será castigada com a mesma intensidade. E se causar o bem, será recompensada na mesma medida. O Budismo é a quarta maior religião do mundo, ficando atrás do hinduísmo, do islamismo e do cristianismo.